Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com mais uma receitinha deliciosa e fácil, hoje eu vou fazer para vocês um bolinho feito de grão de bico, que é o falafel. É uma delícia pessoal, é rápido de fazer e fica delicioso. Então vamos acompanhar a receitinha de hoje, feita com muito carinho para vocês. E para essa receitinha você vai precisar de 250 gramas de grão de bico, vamos deixar de molho aqui em 1,5 litro de água por 8 horas. Aqui o grão de bico já ficou por 8 horas de molho, eu escorri a água, dei uma lavadinha, aqui eu vou deixar ele reservado, vamos fazer o tempero. Você vai precisar de uma cebola grande, aqui eu dei uma picadinha nela para ajudar a triturar, um maço de salsinha, aqui eu dei uma picada rústica também. Dois dentinhos de alho, eu cortei aqui no meio os dentinhos. Uma colher e meia rasa de sobremesa de sal. Uma colherzinha, a medida é aquela colherzinha de café de cominho, e a mesma medida de pimenta síria. Triturar aqui, deixar bem pequenininhos todos os ingredientes, quase como se fosse uma pasta mesmo. Aqui virou uma pastinha o nosso tempero, agora vamos colocar aqui a metade do grão de bico, ele ficou de molho de um dia para o outro, ele fica com uma cor diferente, mas ele não está cozido, viu pessoal? É cru, agora nós vamos bater a metade, depois a outra metade. Aqui já bateu, né? A metadinha, vamos colocar o restante. E vamos deixar bem triturado, esse grão de bico. O grão de bico aqui já está trituradinho, agora vamos colocar aqui no bol, e vamos acrescentar mais dois ingredientes, pessoal. Aí nós já vamos modelar e já fritar. Já vai estar pronto, é bem rapidinho de fazer. Acrescente, três colheres de sopa não muito cheia de farinha de trigo, e uma colherzinha de fermento. A medida dessa colherzinha é aquela pequena de café, tá pessoal? Agora vamos mexer aqui até incorporar tudo. Ingredientes todos incorporados, agora já está pronta a nossa massa. Olha a textura, pessoal. Ela fica assim, ó. Coloquei aqui uma frigideira com óleo, o óleo não está muito quente, tá? Está numa temperatura média. A gente vai modelando assim, ó. Pega aos pouquinhos e vai modelando, jogando de uma mão para a outra, assim. Não dá para fazer bolinha, viu, pessoal? Então, eu vou modelar os meus assim, mas depois eu vou mostrar para vocês que também dá para fazer com uma colher, tá? Com duas colheres. Coloca uma quantidade numa outra colher, e com a outra você ajuda a colocar na gordura. Quem tem medo de fazer assim, com medo de se queimar, pode fazer da outra maneira também que dá certo. E também dá para a gente fritar vários de uma vez só. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. E quando vocês vão saber que eles estão fritos, quando ele atingir a cor de kibe, ele vai ficar com a tonalidade da casquinha do kibe, bem marronzinha. Assim, ó, ele tá começando a dourar, mas eu vou mostrar pra vocês que ele vai ficar bem marronzinho. Aí é a hora de tirar. Chegou no ponto, pessoal, olha a cor que ele ficou, bem marronzinho. Eu coloquei aqui um recipiente, um marinex com guardanapo. Mas ele fica bem sequinho, viu, pessoal? Toda vez que você for fritar, você abaixa o fogo, depois você aumenta de novo a chama. Olha que lindos! O cheiro tá maravilhoso! E agora aqui, ó, eu vou ensinar pra vocês que dá pra fazer com a colher também, ó. Pega uma quantidade, dá uma apertadinha e solta com a outra colher. Dá uma apertadinha pra modelar e solta com a outra colher. Enquanto o falafel tá fritando, eu vou fazer aqui um molhinho especial. Eu comprei um potinho aqui, ó, de coalhada, que vende no mercado. Vou colocar aqui nesse potinho e vamos temperar a coalhada pra gente comer com o falafel. Pra temperar a coalhada, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de salsinha picadinha. Quem quiser colocar hortelã também fica muito saboroso. Vamos dar uma mexidinha aqui. Uma pitadinha de sal. Lembrando que o falafel já tem sal. Então, é uma pequena quantidade, só pra dar um saborzinho. Vamos mexer aqui, até dissolver esse sal que a gente acabou de colocar. E acrescente, mais ou menos, de duas a três colheres de sopa de azeite. E aqui eu vou decorar com uma folha de salsinha. E está pronto o nosso molhinho de coalhada. Para acompanhar o nosso falafel. Olha que delícia. Aqui todos os falafels estão fritos. Olha a textura dentro, pessoal. Olha que delícia, como ficou dentro. O nosso molhinho de coalhada. É opcional. Só o falafel também é muito gostoso. E eu vou passar aqui, olha, pra vocês verem como é que fica. Olha que delícia. E agora, chegou aquela melhor hora. A hora de experimentar. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, chegou aquela hora boa, né? Aquela hora que é aquela hora boa de comer. O que hoje? Hum, ó. Um bolinho especial que a minha esposa fez. Chama-se falafel. Uma delícia. Conhece? Não conhece? Então acompanha o vídeo, ó. Muito bom, hein? Esse bolinho aqui faz sucesso, hein? Faz sempre que eu mando faz, né, amor? Faz um tempinho, né, amor? A gente tava fazendo, eu fazia direto, né? Porque eu não tenho que sem fazer. Muito bom, hein? E tem um bolinho aqui todo especial, né, amor? Tem, amor. É de coalhada. Coalhada? Esse bolinho. Delícia, hein? Olha, pessoal. Sequinho, gostoso, saboroso, hein? Ó. Hum. Bom, né? Nossa, que maravilha. Gostou, amor? Tava com saudade. Bom demais, pessoal. Sabe como isso aqui é bom, hein? Faça você na sua casa também, vocês vão gostar, viu? Olha, vale a pena. Bom demais. Olha. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Hum. Bom, hein? Bom. Vai comer tudo, né? E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever e dê um joinha. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal. Amém. 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 Obrigado.